Pesquisa revela que Porto Alegre é a capital brasileira que tem mais cafeína na água tratada. Presença da substância na água pode causar alterações hormonais. Começa a funcionar a unidade de pronto atendimento 24 horas no bairro Guajuviras, em Canoas. Lei do Passe Livre Intermunicipal vai beneficiar mais de 50 mil estudantes gaúchos. Atenção em Saúde Básica ganha um reforço hoje em Canoas. Uma unidade de pronto atendimento 24 horas começa a funcionar esta noite no maior bairro da cidade. A inauguração da segunda UPA de Canoas nos padrões do Ministério da Saúde foi esta manhã no bairro Guajuviras. Às 11 da noite, o prédio em frente da UPA, 16 horas, fecha para reformas e a nova unidade passa a funcionar. A administração será do Hospital Nossa Senhora das Graças, que já é gestor de outras unidades. Nós contratamos 196 pessoas, além dos 908 funcionários que nós temos no hospital, para atender as UPAs. A UPA Carlos Giacomazzi, homenagem ao ex-prefeito da cidade, tem 13 leitos adultos e 2 pediátricos. Além de sala de medicamentos, raio-x e eletrocardiograma. Aberta a 24 horas, serão 3 clínicos gerais e 3 pediatras por turno. Ela soma-se aos outros 5 pronto atendimentos da cidade, que já vê mudanças na demanda pelas emergências dos hospitais. Antes das nossas UPAs, nós atendimos em torno de 800 pacientes no Hospital Nossa Senhora das Graças. Hoje a emergência oscila entre 300 e 350. No estado, mais UPAs estão em andamento para melhorar a superlotação dos hospitais e a política de urgência e emergência na saúde. Esse é o grande objetivo, fazer com que a população acredite nos equipamentos. Acredite na unidade básica para aqueles problemas pré-unidade básica. A prevenção, a orientação, os cuidados da pressão, o diabetes, o pré-natal, a urgência, confiar nela. Confiar na UPA é uma maneira de evitar conglomerado nos grandes hospitais, onde devem os casos mais graves. Devem ser os casos encaminhados a partir da UPA para lá. Com uma taxa de 3,4% em agosto, Porto Alegre registrou o menor índice de desemprego para o mês dos últimos 11 anos. A pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira apontou uma leve queda na desocupação em relação a julho. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice permaneceu praticamente estável. Na média das seis capitais pesquisadas pelo IBGE, o desemprego ficou em 5,3%, mesmo índice de agosto do ano passado e pequena baixa em relação a julho. Deve valer a partir de outubro a Lei do Passe Livre Estudantil Intermunicipal, sancionada ontem pelo governador Tarso Genro. A medida vai beneficiar mais de 50 mil estudantes gaúchos. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a sancionar a Lei do Passe Livre Estudantil. A previsão é de que o benefício esteja disponível para usuários a partir de outubro. O projeto é resultado das manifestações que iniciaram em abril em Porto Alegre e se estenderam em junho para todo o Brasil. As grandes mobilizações que ocorreram em junho e mesmo a luta que o movimento estudantil historicamente travou pelo meio passe, pelo passe livre estudantil, com certeza tem tudo a ver com o que acontece no Palácio do Piratini. A regulamentação do projeto vai ser da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional. Esse avanço vem realmente quando o governo propõe, ele propõe algo que é positivo, ele propõe o passe livre, mas propõe no momento, como o próprio governador falou, talvez se as pessoas não tivessem ido para a rua ele não teria proposto. Uma vitória do movimento, uma vitória concreta do movimento, para as pessoas que participaram da luta dizer que valeu a pena. Houve um avanço e é isso que é importante em momentos como esse. Para ter direito ao benefício de duas passagens por dia, o estudante vai ter que comprovar renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio e estar frequentando instituição de ensino. O programa é pioneiro no Brasil e vai beneficiar 200 mil estudantes de 63 municípios gaúchos. São estudantes da região metropolitana de Porto Alegre e das aglomerações urbanas, nordeste, litoral norte e sul, além de estudantes de outras regiões do estado que utilizam o transporte fretado. O governo estadual vai destinar 8 milhões de reais para o passe livre e mais 8 milhões para a realização de convênios com os municípios e para que as prefeituras contratem veículos de transporte escolar. Foi muito importante para nós, porque somos da região do Vale do Paranhana, que atende Itacoara, Parobé, Nova Arte e Seraricá. E somos muito, como é um pessoal muito carente, a gente tem muita evasão escolar, é o difícil acesso às universidades. Então, esse projeto veio justamente para contribuir para que os nossos estudantes possam realmente entrar na universidade. O endividamento dos gaúchos cresceu em setembro e atingiu quase 70% da população. A informação é da pesquisa de endividamento e inadimplência das famílias gaúchas divulgada pela FEComércio do Rio Grande do Sul. O índice registrado em agosto foi de 66,2%. Os principais tipos de dívidas citadas são cartão de crédito, carnês e crédito pessoal. Assista depois o intervalo. Moradores do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, questionam demolição de casas para a construção de edifício. Porto Alegre é a capital brasileira com maior presença de cafeína na água potável. A informação está em uma pesquisa realizada pela Universidade de Campinas, a Unicamp. A população de Porto Alegre confia na água que consome? Eu não posso tomar água de torneira, eu tenho problemas, eu preciso tomar sempre água mineral. Compramos água mineral sempre para tomar. A que eu bebo é da torneira, não compro água. Mas tem gente no meu prédio que adquire água em tambores de 20 litros aí. A pesquisa coordenada pela Unicamp abrange a água consumida por 40 milhões de pessoas que vivem em 19 capitais e o Distrito Federal. E se a cafeína chega às torneiras, é bem possível que outros compostos químicos também não tenham sido eliminados durante o tratamento de água. Porto Alegre tem outro fator preocupante. A cidade e Palmas, no Tocantins, são as duas únicas capitais pesquisadas onde foram encontrados triclosan, presente em produtos de higiene, e fenofetaleína, componente de laxantes e outros medicamentos. O coordenador da pesquisa lembra que o Brasil tem problemas graves na área de saneamento. Em regiões muito povoadas, densamente povoadas, nós temos um problema sério de contaminação de mananciais por causa do esgoto, ou seja, uma falta de saneamento crônico, que é um problema brasileiro, que impacta esses mananciais. Consequentemente, as estações de tratamento de água têm que ter um trabalho redobrado para poder fornecer à população água de boa qualidade. Os especialistas alertam para a necessidade de melhorar a consciência ambiental da população. A cafeína na água pode sinalizar a presença de substâncias que afetam o sistema hormonal. São os chamados interferentes endócrinos. Com isso, os pacientes expostos a esses tipos de interferentes endócrinos podem desenvolver complicações como infertilidade, alterações no ciclo reprodutivo, alterações no ciclo menstrual, síndrome dos ovários policísticos, aumento do risco de câncer de mama, câncer de testículo e câncer de próstata. Ainda tem muita gente que pega o medicamento vencido, descarta na pia, descarta na privada. Este, sim, é uma grande preocupação, que a gente tem que estar mudando os nossos hábitos. A cafeína chega na água, porque nós estamos largando cafeína na água. Nós estamos descartando café ou erva de chimarrão direto no esgoto. O DEMAR informou que garante a qualidade do tratamento da água para a população da capital, seguindo rigorosamente a legislação em vigor. A prefeitura tem condições de adotar novos padrões, se eles forem necessários. O tribunal russo prolongou por dois meses a detenção da fotógrafa que trabalha para o Greenpeace. O ativista é um dos 30 presos no protesto contra uma plataforma petrolífera da gigante russa Kaspron, no Mar Ártico. A informação é da organização ecologista. O tribunal está interrogando individualmente os ativistas. Entre eles está a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel. Todos são acusados de pirataria, crime que pode ser punido com até 15 anos de prisão na Rússia. Moradores do bairro Moinhos de Vento fazem manifestações contra a demolição de casas localizadas na rua Luciana de Abreu. Eles querem preservar a arquitetura e as características locais. A construtora permanece com a ideia de que as construções não possuem caráter histórico. Os moradores manifestaram em frente a seis casas da rua Luciana de Abreu no bairro Moinhos de Vento, porque são contra a derrubada do casaril. Para eles, os casarões possuem valor histórico, cultural e arquitetônico. A nossa posição é de mobilizar as pessoas, de conscientizar sobre a necessidade de fazer uma tomada de consciência. Nossos comandantes municipais, do nosso prefeito, da nossa Câmara de Vereadores, etc., impedindo a demolição dessas casas para destruição, como destruição, traria um novo espigão aqui, um novo prédio de 16 andares. Histórico, que vem abaixo, são casas de autoria do maior arquiteto que o Estado teve, que é o arquiteto Theo Pidespaula. Pela decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está permitida a demolição das casas construídas por volta de 1930. Mas o Ministério Público recorreu da decisão. Eu acho um desrespeito, em primeiro lugar, em relação a uma majoritária vontade da comunidade e da população de Porto Alegre, que em mais de 10 mil assinaturas, disseram não à demolição. Não se pode entender como o gestor público permite, faça planos que levem a essa destruição, como se pudesse derrubar tudo e construir uma cidade nova. A construtora Goldstein pretende fazer um projeto imobiliário no local. O advogado da empresa observa que, durante 10 anos, a Justiça investigou a respeito dos imóveis e não encontrou razões para preservá-los. Isso tudo surgiu em razão de uma ideia de que teria sido o arquiteto Telvi Derspan, importante para a nossa cidade, evidentemente, que teria projetado essas casas. No entanto, ficou provado que não foi o arquiteto Telvi Derspan quem projetou as casas, e sim o arquiteto Franz Filsinger, que trabalhou com ele. Mas, naturalmente, nós não podemos preservar, e nem a razão para isso, as obras de todas as pessoas que trabalharam com Telvi Derspan. Aquelas casas não preenchem qualquer critério técnico para a preservação, ao contrário de outras 127 que estão listadas no bairro Muniz de Vento para a preservação e que jamais serão tocadas. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias, depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho